Sexta-feira, dia 23 E hoje temos muita coisa para fazer São 11 da manhã Já tomei pequeno almoço Portanto, como tenho coisas para fazer à tarde Mais certo é treinar agora Vamos treinar Hoje vou querer gravar alguma coisa lá Primeira vez que também vou estar a gravar no meu ginásio Portanto, eu não sei como é que isto vai ser Esta porcaria é grande para caracas Vejam só Vejam bem o tamanho disto Isto está aqui Isto não é nada Esqueçam Bem, já chegámos, estou aqui no RM Este é o ginásio onde estou agora a estagiar Portanto Passa-me por cá Vamos treinar agora Que de f*** Estimulado Estimulado Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos acordar já um bocadinho E aqui está Taqstar Este é o SGC 598 E é o microfone externo Portanto vamos fazer agora o unboxing E bem está aqui Este é o microfone tipo shotgun Porque Porque Aqui A esponjazinha porque É bonito E umas cenas Portanto o que vamos fazer é fechar isto E outra forma que isto E vamos realmente experimentar para ver se Se vale a pena Bem Até já Então acho que este é um dos melhores sons que eu já ouvi na minha vida Quem me vendeu isto foi Um youtuber Que eu por acaso não conhecia E ele até é bastante conhecido Pelo que eu percebi são Eu não ia buscar Até aqui Por acaso não conhecia E disse para ele colocar o nome Que eu ia ver e tal Que eu até curto Ver vídeos relacionados com jogos E então Quando pesquisei Ele disse-me assim Ah Eu sou youtuber E até Depois fiquei um bocado conhecido Vejam-me bem os subscritores Pô Ah Espera O que é? O que é? Podes me ter isto no vídeo? Vou Já devia ter acabado este vídeo ontem Portanto Acho que ainda vou a tempo Só para desejar um Feliz Natal E se quiserem dar uma prenda Subscrevo o canal e coloquem gosto É só isso né? Doe Ok? Neue? Não? Mm? Tchau.